Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema índices de saúde. Lembrando para vocês que nós estamos trabalhando dentro do tema gerador saúde. E aí a gente tem visto nas nossas aulas várias informações para que a gente amplie a nossa visão com relação à saúde, para que a gente não pense que saúde é apenas não estar doente, né? Então a gente vai olhar mais a fundo, entender um pouquinho mais sobre saúde, né? A partir de várias perspectivas, né? Vários locais diferentes para que a gente saiba um pouco mais da saúde e quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, quais são os cuidados e as prevenções que a gente precisa ter, tá bom? E aí, para dar as boas-vindas a vocês, né? Eu trago a figura de Joyce Valentim, né? Que é uma bióloga e oceanógrafa brasileira, né? É coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais e professora da Universidade do Rio de Janeiro. Foi pioneira, ou seja, primeira no estudo do uso de algas marinhas como fontes de fármacos, ou seja, de substâncias que podem se tornar remédios, né? No estudo sobre o efeito de substâncias extraídas de algas marinhas e no tratamento do vírus HIV e do vírus causador da herpes. Olha que interessante, né? Mais uma mulher para que nós possamos conhecer um pouco mais dessas mulheres cientistas e o quanto elas têm feito, né? Por nossa sociedade. E aí, para a nossa aula de hoje, que fala sobre os índices de saúde, eu trago essa música, né? De uma banda chamada Ratos do Porão, de Porão, que se chama Crianças Sem Futuro. E aí, um trechinho dela diz o seguinte, temos crianças mortas para exportação. Umas morrem de doença, outras por inanição. Agora a Etiópia está com inveja do Brasil. Ganhamos em pobreza e em mortalidade infantil. Não, eu não sei. Avepro, que música tensa, né? Que conversa difícil. Pois é, quando a gente fala dos índices, né? De saúde, um dos índices de saúde que a gente vai conhecer hoje é sobre mortalidade, né? E a gente vai entender o quanto a gente precisa conhecer sobre esses índices, para a gente compreender o quanto a gente ainda precisa trabalhar para que a saúde, ela seja realmente um direito de todos e que todos possam alcançar a saúde, né? E aí, como objetivos da nossa aula, nós temos o seguinte, compreender o Sistema Único de Saúde, o SUS, como resultado da democratização da saúde no Brasil, por ter seu acesso integral, universal, gratuito a serviços de saúde a todo cidadão brasileiro, né? Interpretar as condições de saúde da comunidade, da cidade ou do estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, que é o que nós estamos... é o tema da nossa aula hoje, né? São os indicadores de saúde, com a taxa de mortalidade, como a taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, ou seja, da água, atmosférica, entre outras, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Então, esses são os nossos objetivos da aula. E aí, para falar um pouco mais desse nosso tema, eu trago essa charge que chama Mortalidade Infantil Volta a Crescer no Brasil. E aí, a criancinha fala, me espera do lado de fora da maternidade, dependendo da situação, é bate e volta. Por que é bate e volta? Porque a gente tem um grande índice, infelizmente ainda, de mortalidade infantil, de crianças, né? Recém-nascidas que não conseguem sobreviver, tá? Por diversos motivos. E a gente, com esses índices, com esses valores, com essas taxas, que é o que a gente vai estudar hoje, a gente vai começar a entender o quanto essas taxas são importantes, para a gente entender a realidade em que nosso país está, a realidade em que nossa cidade está, em que nosso estado está, tá bom? Tá certo, pronto. Mas o que são esses índices de saúde que a senhora está falando aí? Como é que a gente define eles? O que é que eles são? Então, os indicadores de saúde, os índices de saúde, né? Eles são sinalizadores que contêm informações relevantes, ou seja, informações importantes, sobre os atributos e desempenho do sistema de saúde. Então, são eles que vão dar valores, né? E que vão sinalizar para nós, enquanto sociedade, né? Como estão as condições e o desempenho de saúde dentro do nosso sistema de saúde, no nosso caso aqui no Brasil, do SUS, tá? Em todos os países, em todos os locais, existem esses indicadores de saúde, tá? Cada país, cada local vai ter, vamos dizer assim, as suas próprias características, as suas próprias formas, né? E estruturas para avaliar, para chegar a esses valores, mas esses indicadores, eles são essenciais, para que a gente possa saber como estão as condições do nosso país, né? Das regiões geográficas do nosso país, mas também em comparação a outros países, né? Do mundo a outras localidades e regiões geográficas do mundo, tá bom? E aí, esses índices, né? Esses indicadores, eles têm classificações, tá? Eles podem ser classificados a partir da forma como a gente vai medir, como a gente vai mensurar, certo? A saúde, tá? Tanto através de uma mensuração consolidada em saúde, ou uma mensuração, vamos medir as condições ecológicas, ou seja, do ambiente, ou uma condição global desse sistema de saúde, tá? Então, essa mensuração, né? Essa medição, vamos pensar assim, consolidada em saúde, elas são os dados referentes à saúde da população, tá? Que vão resumir o quê? As observações de indivíduos em cada grupo observado, tá? Então, seria mais ou menos assim, o médico, toda vez, né? Que a gente é atendido por algum médico, ele tem o seu prontuário. Então, aquele prontuário ali, né? Ele dá informações que vão ser importantes, né? E que vão dar, vamos dizer assim, medidas, vão auxiliar nessa mensuração dessa saúde consolidada. Só que aqui a gente está pensando no indivíduo, certo? Quando a gente fala de uma mensuração, ou medidas ambientais, ou ecológicas, né? São os dados, são os valores relacionados aos fatores externos ao indivíduo. Ou seja, não é com relação ao corpo, ao ser humano especificamente. A gente está falando do ambiente em que esse indivíduo vive, tá? E aí, são os dados que são características físicas do local, ou seja, do lugar, onde um grupo da população vive ou trabalha, tá bom? E a mensuração global é quando a gente pega todas essas características, né? Dessas mensurações ambientais e de saúde, e também compara com densidade populacional, com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, com o Produto Interno Bruto, que é o PIB, tá? Então, a gente, com essas medidas globais, a gente consegue fazer links, consegue fazer associações entre as questões econômicas, as questões sociais, as questões de saúde, e a gente vai percebendo que todas essas relações, escolaridade, saneamento básico, tudo isso faz parte também da saúde. E por isso que precisa ter essa interação entre esses valores, entre esses dados, tá bom? Ixi, pró, mas tá falando muito de dados, de valores, é porque a gente vai aproveitar e vai trabalhar um pouco com a matemática. Pró, a gente vai ter que fazer cálculo aqui? Não. Mas a questão é que vocês entendam os conceitos, mas percebam que tem matemática também na saúde, tá bom? E aí, a gente tem que entender que esses indicadores, eles são, têm uma relação com a saúde pública, tá? Por quê? Porque é baseado, esses indicadores, né? Eles são baseados, ele é baseado na coleta e utilização de evidências, ou seja, de dados, tá? Do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, de todas as pessoas que trabalham diretamente, né? Com a saúde, mas também de dados, como a gente já viu, né? De econômicos, educacionais, então faz um mix, né? A gente vai fazer um apanhado de todos esses dados. Além disso, né? Esses indicadores de saúde, eles vão dar o valor, a unidade de análise, né? Que a gente vai analisar. E essa unidade, ela vai ser a população. A gente não vai avaliar dentro da saúde pública, né? Quando a gente pensa assim, a saúde de Feira de Santana. A gente não vai ver a saúde de um indivíduo de Feira de Santana. A gente vai ver como é que está a saúde da população de Feira de Santana, da população de um bairro de Feira de Santana, certo? Então a gente vai ter a população como unidade de análise. Além disso, vão ser analisados os fatores contextuais. Por que o contexto, o local, o ambiente em que está ali, a situação política, a situação econômica? Por quê? Porque tudo isso vão ser importantes nas decisões para a saúde pública, né? Nas decisões dentro de uma saúde pública de qualidade. E essas decisões, elas vão ser muito mais complexas. Porque percebe que a Pró falou aqui do que acontece na UBS, na UPA, no hospital, numa clínica, mas a gente também está falando de saúde, saneamento básico. A gente também está falando de educação. A gente também está falando de condições ambientais, né? De poluição ou não poluição do ambiente. Então tudo isso tem a ver também com a saúde. E por isso que as decisões em saúde pública, elas são complexas. Por que complexas? Porque elas têm várias interações. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Vamos lá. E aí, né? Pensando numa forma de formalizar, né? De tornar algo mais integrado, né? Todos esses dados para quem é estudioso da área, quem vai pensar em saúde, a saúde da nossa população, né? Para entender o contexto da nossa população e tomar decisões que realmente vão ser significativas para todos nós. Então foi formalizado em 1996, né? Um acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, né? Que é, vamos dizer assim, um braço da Organização Mundial da Saúde, tá? Aqui para a América. E foi criado essa rede interagencial, ou seja, tem várias agências de informações para a saúde, né? O RPSA. E aí foi criada com o objetivo de difundir informações a respeito da situação e das tendências na saúde nos países da América Latina, certo? E aí, quais são os objetivos aqui para o Brasil, né? De todas essas, toda essa rede de informações, né? Elas têm quais objetivos aqui no Brasil? Primeiro, estabelecer as bases de dados e informações produzidas no país. Ou seja, a gente precisa saber quais são as bases de dados, né? De onde a gente vai retirar essas informações, certo? Segundo, foi articular a participação de instituições para produção e análise de dados. Então, fazer com que as pessoas que trabalham com saúde, tenham um olhar com saúde, né? E percebam essas interações, elas conversem entre si. E elas tomem isso, né? Tomem a saúde como um mote, como um resultado, para que elas possam, o quê? Olhar para a saúde e nos auxiliar nessa obtenção de dados e análise desses dados que a gente tem em saúde hoje. Contribuir para os estudos e compreensão do quadro sanitário brasileiro. Promover intercâmbio, ou seja, uma troca, certo? Entre subsistemas de informação da administração pública. Ou seja, ter uma troca entre, por exemplo, aqui em Feira de Santana, né? A gente tem que ter uma forma, né? De fazer uma associação, uma interação entre os dados que a gente tem de urbanismo com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde de Feira de Santana. Então, isso tudo vai integrando esses dados, né? Para quê? Para que a gente tenha mais informações e com mais informações a gente consiga realmente olhar a realidade da nossa população. Eu estou trazendo aqui o ProMicro, né? Feira de Santana no município. Mas a gente pensa que a gente tem dados do país inteiro, tá? E aí, a gente consegue ter decisões, né? Os nossos gestores, né? As pessoas que estão no poder público, elas podem tomar decisões mais assertivas. Tá? Em tese, pelo menos é assim. Fomentar mecanismos que promovem o uso de informação em processos decisórios do SUIS de risco e proteção. E implementar mecanismos de apoio à produção de dados e informações. Certo? E aí, para isso, né? Foram criadas características desses indicadores, tá bom? Ou seja, quais são esses indicadores, né? Como eles são? E como é que a gente vai avaliar todos esses dados? Quais são esses dados? Então, a gente vai ter uma relação, uma interação entre os dados demográficos, tá? Com os dados de mortalidade, com os dados de recursos, cobertura, morbidade, dados socioeconômicos e fatores de risco e proteção. Então, a interação de todos esses dados fazem com que, né? Os nossos gestores públicos, eles tomem decisões mais assertivas. E nós também, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, nós temos acesso a esses dados, tá? Porque esses dados, eles não são fechados, eles são dados públicos, né? Feitos por... Construídos por órgãos públicos de respeito, né? E aqui, todos eles interagem entre si e nos dão um panorama, ou seja, nos dão uma visão do geral de como está a situação de saúde no nosso país e quais as interações, quais as relações entre todos esses dados. A gente pode começar a ter, a gente chama de inferências, tá? Então, a gente vai começar a perceber as relações e o que que tem acontecido. Beleza até aqui? E aí, então, dentro desses indicadores, por exemplo, nós temos os indicadores demográficos, né? A gente pode ter acesso, qualquer um de nós, vocês em casa, podem ter acesso ao indicador demográfico da nossa população, né? Através do IBGE, né? Que é um instituto brasileiro, que traz dados estatísticos sobre diversos temas, né? Econômicos, demográficos, de saúde, educacionais. E, através desses dados, por exemplo, do IBGE, nós temos aqui uma observação da nossa pirâmide populacional, certo? Então, o que que acontece, né? Esses indicadores demográficos, eles vão medir a distribuição de fatores determinantes da situação de saúde relacionada à dinâmica populacional na área geográfica referida. Por exemplo, aqui no primeiro, nesse primeiro gráfico, né? Nessa primeira pirâmide, que a gente chama assim, essa pirâmide populacional, a gente observa, né? Que aqui, para o ano de 2021, então, para esse ano, tá? O que que acontece? Se essa base, né? Da base até o ápice, até o topo, a gente tem as idades, ok? Faixas etárias. E a gente vê o número de indivíduos da nossa população com essa idade específica, certo? Então, o que que a gente observa? A gente observa que a gente tem, é... Essa parte mais gordinha aqui, vamos dizer assim, certo? Da pirâmide, ela está na faixa dos indivíduos, são jovens adultos a adultos, né? Então, os adultos, nós temos uma população atual, né? A maior parte da nossa população é de pessoas adultas. Aqui na base, nós temos, né? Os... as crianças, ok? Os nascidos até as crianças. E no ápice, no topo, nós temos quem? Os idosos, ok? E aí, a gente observa, né? Pode fazer uma comparação. Esse primeiro gráfico, esse só em laranjinha, é só da população brasileira, certo? E aqui, ao lado, a gente está observando uma relação, uma comparação entre a população brasileira, né? O dado demográfico, né? A pirâmide populacional da população brasileira, em comparação à população daqui da Bahia, do nosso estado, certo? Que é... são essas barras aqui, em azul, ok? E o que a gente percebe? A gente observa, por exemplo, que, demograficamente, né? A nossa população, ela tem uma... Da Bahia, ela tem uma certa... Comparativamente à população brasileira, elas têm semelhanças, né? Elas têm uma curva, vamos dizer assim, né? Muito semelhante. Se a gente for fazer a comparação com outros estados, essa pirâmide etária, ela muda. E populacional, ela muda, tá? Além disso, a gente consegue observar aqui, ó... Porque tem um lado, né? No lado direito, a gente vai ver a população relacionada às mulheres. O número de mulheres e, à esquerda, o número de homens da nossa população brasileira. E, aqui, tem a nossa comparação, população brasileira e baiana, tá? Então, a gente também já começa a observar. Tem mais homens ou mais mulheres na nossa população? Qual a idade, né? Onde tem mais mulheres na nossa população? São mais idosas, são mais... São a população adulta, a população das crianças, né? Da nossa... Dentro do gráfico. O que a gente pode observar? A comparação entre mulheres e homens. Às vezes, a gente vai observar que, às vezes, nascem mais homens do que mulheres. Em compensação, né? Quando vão chegando na fase de jovens adultos a adultos, né? O número de mulheres aumenta e o número de homens diminui na nossa população. Por que será isso? E aí, a gente vai começar a observar que, na fase, né? De jovens adultos a adultos, os homens, eles têm morrido mais. Decorrência da violência, em decorrência de bebida alcoólica, de acidente de trânsito, tá? Então, tudo isso são coisas que a gente pode observar a partir do quê? Da nossa observação aqui, demográfica. Dos nossos dados e indicadores demográficos. Um outro indicador que nós temos é o socioeconômico, tá? Que eles medem a distribuição dos fatores determinantes da situação de saúde relacionada ao perfil econômico e social da população residente na área geográfica referida. Então, por exemplo, a gente pode ver, pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, a gente pode ver, por exemplo, o PIB, o nosso produto interno bruto, em porcentagem. A gente tem uma comparação também com a nossa população estimada para a nossa inflação, o nosso PIB e a taxa de desemprego. Tudo isso são fatores que também afetam a saúde da nossa população, né? Ainda dentro dos dados do IBGE também, dentro dos indicadores socioeconômicos, a gente pode ter a comparação, por exemplo, de taxa de analfabetismo, né? De 15 anos ou mais de idade. Então, pessoas com 15 anos ou mais de idade no nosso país, né? Em dados do nosso país, nós ainda temos 6,6% da nossa população analfabeta. Isso é um dado muito alto ainda, certo? Então, a gente vê esses fatores aqui, né? A gente pode também observar dentro do PIB, né? O PIB per capita de 2018, por exemplo, quanto foi, qual a relação disso com o comércio. E aí a gente vai começar a observar o que isso tem a ver com a saúde. Quais as relações que a gente pode ter entre esses dados, né? Econômicos, educacionais e sociais com a saúde, tá? Outro dado que a gente tem, né? Outros indicadores que a gente precisa observar é o indicador de mortalidade, né? Que informa a ocorrência e distribuição das causas de óbito, ou seja, de mortes, no perfil da mortalidade da população residente na área geográfica referida. Então, por exemplo, aqui é um gráfico do Brasil, tá? E em comparação da Bahia, certo? E aí a gente tem a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? O que a gente observa? A gente observa, por exemplo, que a nossa população está envelhecendo, que tem nascido mais gente do que, né? Desculpa, tem morrido. A gente está indo para esse lugar do envelhecimento e a gente observa que cada vez mais, né? Tem morrido mais pessoas do que nascido pessoas na nossa população, certo? Isso é uma possibilidade da gente observar. A gente pode observar também o número de óbitos, dentro da nossa realidade atual de pandemia, né? O número de pessoas que morreram em decorrência da Covid no nosso país. Isso é uma taxa de mortalidade, só que aí decorrente de uma doença específica. A gente pode analisar as causas desse óbito também. Morbidade, que indica a ocorrência e distribuição de doenças e agravos à saúde na população residente na área geográfica referida. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, a gente pode ter dentro dessa observação, então eu trago aqui, por exemplo, um dado de 2013, tá? Do IBGE. Então, o número de pessoas na nossa população com determinado tipo de doença. Então, na nossa população, quais são as doenças, né? Quando a gente tá falando de morbidades, a gente fala um pouco mais das doenças. Quais são as doenças que mais afetam a população brasileira, né? No ano de 2013, as doenças que mais afetam a população brasileira é hipertensão arterial, dor nas costas, diabetes, artrite e depressão. E aqui é o quê? É a idade, né? Então, são doenças crônicas e aqui a idade dessa população, tá bom? E a prevalência, né? Em porcentagens da população com essa doença. Então, por exemplo, aqui, entre pessoas de 60 e 64 anos, né? Nós temos um número aqui em azul, tá vendo? De quase 45% de pessoas com hipertensão arterial, certo? Em comparação, as pessoas de entre 60 e 64 anos, que é a barrinha azul, de 65 a 74 anos, que é a barrinha verde, e de mais de 75 anos, que é a barrinha amarela, O que é que a gente observa? Que entre esses três grupos populacionais, né? Quem mais sofre de hipertensão arterial são as pessoas com mais de 75 anos, por exemplo, tá? Agora, quando a gente compara aqui com a depressão, quem mais sofre com depressão são as pessoas, né? Entre 60 e 64 anos. Percebe como a gente começa a observar e entender a nossa população, o perfil da nossa população, através de doenças, né? Da análise das doenças, da análise do número, né? Dos valores de indicadores de mortalidade, tá? Então, isso tudo vão dando dados, vão dando informações para os nossos gestores, né? Para as pessoas que estão gerindo, organizando, né? Dirigindo, vamos pensar assim, o nosso país, o nosso município, o nosso estado, para tomar decisões, né? Que realmente possam auxiliar, né? Na melhor, na melhoria da qualidade de saúde da nossa população e da qualidade de vida também. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, dentro desses casos de morbidade também, por exemplo, a gente tem casos, a gente pode ver um gráfico, né? Aqui, do casos confirmados de febre amarela por ano, né? De 1997 a 2005. Então, é uma única doença que a gente vai estar observando, é uma única morbidade, mas ao longo do tempo, certo? De 1997 a 2005, nas regiões do nosso país, tá? Então, o que a gente observa? Por exemplo, no sul, olha só, de 1997 a até 2004, né? A gente não teve, na região sul do nosso país, nenhum caso de febre amarela. Em 2004, teve um único caso, certo? Em 2005, já não teve mais. Agora, a gente vai observar aqui, já que a febre amarela é uma doença endêmica, ou seja, que acontece muito, que é, vamos dizer assim, entre aspas, é natural, né? Da região norte, a gente já observa o quê? Que esses casos, eles são sempre, tem um número de casos maior, percebe? Então, em 97 tinha 3, em 98 e 99 teve o maior número de casos, né? 33 e 60, e ao longo do tempo, de 2000 a 2005, foi havendo uma diminuição desses casos, tá? Então, a gente pode observar por região, como a gente está observando aqui. Então, por exemplo, vale a pena, né, para os nossos gestores públicos investir ou pensar em políticas públicas contra a febre amarela, né, na região sul, ou ter mais investimentos contra a febre amarela na região norte do nosso país? Na região norte, por quê? Porque o maior foco de casos está lá. Entende? Quando a gente vai tomando decisões. E aí, com relação à febre amarela, o que a gente observa é que foi por muito tempo considerada uma doença que estava quase erradicada no nosso país, mas, né, ela vem tomando força e ela vem ressurgindo. São as chamadas doenças reemergentes, tá? Fatores de risco também e proteção que medem os fatores de risco, tabaco, álcool, ou proteção, por exemplo, alimentos saudáveis, atividades físicas, aleitamento, que predispõem a doenças e agravos ou protegem das doenças e agravos. Como a gente pode observar aqui, a prevalência, por exemplo, de diabetes, tá? Na nossa população. Recursos também vão medir a oferta e a demanda dos recursos humanos, físicos e financeiros para atendimento às necessidades básicas de saúde da população na área geográfica referida. Então, quais são os gastos de saneamento básico com os profissionais de saúde, né, por habitante, com os gastos de serviço público e em saúde e o PIB, os leitos hospitalares, além disso também a cobertura, que é o grau de utilização dos meios oferecidos pelo setor público e pelo setor privado para atender as necessidades de saúde da população. Então, quais são os números de consultas médicas no SUS por habitantes, qual a proporção da população que se refere ter sido consultado nos últimos 12 anos, 12 meses, desculpa, a proporção da população que se refere ter realizado a última consulta odontológica, né, para ver o dentista, né, em menos de um ano. Então, tudo isso são possibilidades. Além disso, nós temos o próprio IBGE como fonte de dados. O Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, tá? São instituições que disponibilizam à população, a todos nós, informações relacionadas à situação demográfica e à situação socioeconômica, à saúde, ao trabalho, entre outras, sendo, portanto, importante fonte para pesquisas relacionadas na área da saúde, tá? Então, resumindo a nossa aula, nós vimos sobre os índices de saúde, que são esses sinalizadores que contêm informações relevantes sobre os atributos e desempenhos do sistema de saúde, tá bom? Agora é a sua vez de fazer as atividades, estudar um pouco mais. Eu fico por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!